Amigos do canal Sérgio Bastos Oficial, confira agora os resumos dos capítulos da novela Terra Prometida, dos dias 20 e 21 de maio de 2024. E fique por dentro dos próximos capítulos da novela da Record TV. Novela Terra Prometida, capítulo de segunda-feira, 20 de maio de 2024. Samara monta um plano com Tobias para todos acharem que Zaqueu matou Aruna. Para tornar-se uma grande feiticeira, Rakal fala que Mara deve banhar-se no sangue de cabra. Darda fala que Sam e o bebê correm riscos graves. Leia fala que vai procurar Samara e Tobias para saber o que estão aprontando. Gael dá conselhos para o pai a falar que ama a Tida. Boa fica animado ao perceber a melhora de Sama. Leia finge flagrar Samara e Tobias tramando o assassinato de Aruna e Zaqueu. Obrigados, Pir, e Debir falam que aceitam fazer parte da coalizão que foi proposta por Adonisedeque. Leia fala que irá relatar os filhos caso eles coloquem o plano em prática. Adonisedeque pede que Abu chame Ula até o palácio. Tobias fala para Kemuel que recuperou sua memória. Abu avisa para Ula sobre o chamado do rei. Sorrateira, Mara deixa a tenda pela noite. Adonisedeque pede que Ula conte uma das suas histórias para os nobres. Mara e Rakao começam o ritual com o sangue de cabra. Ula pede para conversar a sós com o rei. Úrsula segue eles. Rakao joga o sangue da cabra no corpo de Mara. Úrsula flagra Adonisedeque declarando-se para Ula. Josué acaba tendo um pesadelo com Aruna. Úrsula fica chocada quando escuta seu pai dizendo que vai executar sua ex-esposa. Josué avisa que precisa obter informações sobre o inimigo o quanto, antes. Adonisedeque fala com os cadáveres das prisioneiras. Sama recebe carinho e atenção de Boa e Ruth. Samara fala que será preciso fazer com que Leapuie de novo. Josué pede para Salmão e Otiniel seguirem até Jerusalém como espiões. Úrsula pede que Abu liberte sua mãe e avó. Salmão despede-se de Rabi. Kaleb agradece pela coragem de Otiniel. Ula retorna para Tabernê e avisa que, Adonisedeque se casará com ela. Mireu fala que vai impedir. Mara mostra Rabi para Rakal e fala que o bebê dela deverá ser usado no sacrifício da morte. Úrsula finge estar precisando de ajuda dos guardas que estão vigiando o quarto das prisioneiras. Mara e Rakal armam um plano para poder capturar o bebê de Rabi. Abu entra no quarto das rainhas prisioneiras e se choca ao descobrir que elas estão mortas. Adonisedeque chega e flagra oficial no local secreto. O rei então avisa que precisa executar o general. Otiniel e Salmão deixam Jogal. Adonisedeque avisa que vai poupar a vida de Abu e dá uma ordem a ele. Sozinha. Rabi cuida de Buás. Rakal e Mara planejam capturar o bebê. Novela Terra Prometida, capítulo de terça-feira, 21 de maio de 2024. Rakal fala que poderá distrair Rabi. Adonisedeque pede que Abu fale para Ursula que a rainha e a rainha-mãe fugiram de Jerusalém. Bogotá avisa que vai acabar com o Finéas. Inocente, o sacerdote elogia os estrangeiros. Ursula sente-se aliviada quando descobre que sua mãe e avó conseguiram escapar. Aniel tenta arrumar um jeito para se declarar para a tida. Tobias procura por Zaqueu. Ursula avisa que não vai permitir que seu pai case com Hula. Aniel ensaia uma maneira de falar que ama a sua esposa. Zaqueu diz que não acredita em Tobias. Adonisedeque fala que Hula deverá dormir no palácio. Furiosa, Ursula quebra todo o quarto do pai. Samara fala com Tobias e diz que precisa armar para Leia flagrar um momento de Kemuel com Yana. Mireu fala que Hula precisa ir ao palácio. Salmão e Otiniel avistam uma caravana de mercadores de escravos indo para Jerusalém. Eles atacam os mercadores e usam suas vestimentas. Amigos do canal Sérgio Bastos Oficial. Os resumos da novela Terra Prometida é disponibilizado pela Record TV e pode sofrer alterações, sem aviso prévio, de acordo com a edição final realizada pela emissora. E por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, clicar no valeu para o canal, crescer cada vez mais. E se estiver gostando da novela Terra Prometida, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo, fui!